Moradores do Santo André convivem com o descaso e abandono do poder público. População local fecha a estrada que liga Lumiar a São Pedro da Serra em forma de protesto. A ajuda chega da Suíça para entidades do município. Quer uma colocação no mercado de trabalho ainda para este ano? Acompanhe as vagas disponíveis para esta semana. Retrospectiva 2011. Fatos que marcaram a nossa cidade você assiste esta semana durante o ZUM TV Jornal. Isso, muito mais, você assiste em dois minutos. E você, com a gente, o tempo todo, o ano todo é um prazer. E passamos luz, mostrou que juntos somos fortes pra valer. Mas é verdade em seguir, vamos ver o olhar pro amanhã. A esperança é o que virá. Um sentimento puro de amor e paz Em meio do coração e dizendo Eu quero muito mais Eu quero muito mais A água de novo, que eu sempre quis Ao abraço do seu amigo, eu peço, diz Deixar a criança brotar em mim E ser feliz A água de Nova Friburgo acredita no futuro melhor Confortar corações Eternizar memórias Num ambiente de paz, acolhimento, dignidade e segurança Pensando nisso, foi criado o Memorial SAF Um espaço único, planejado com o que há de mais moderno em arquitetura, infraestrutura e serviços de atendimento pós-vida Memorial SAF Carinho, tranquilidade e segurança Eu sempre quis encontrar segurança, conforto e praticidade em tudo o que procurei Foi assim que descobri o Vivendas de Valência É aqui que vou construir a nossa casa Ter essa vista maravilhosa Ter um lugar para o meu filho correr pelo gramado Nadar na piscina E se divertir com total segurança É aqui que vamos receber os amigos para um churrasco E é pertinho de tudo Dá pra ir a pé em um minuto até a padaria Como eu disse Segurança, conforto e praticidade Gostou da ideia? Então ligue para Predial Príncio E agende uma visita ao Vivendas de Valência Mude sua vida para muito melhor Boa noite O número de homicídios caiu em Nova Friburgo se comparado aos últimos anos Foram 21 até hoje contra 48 em 2010 A redução foi de aproximadamente 57% O número de vítimas fatais decorrente do trânsito friburguense também diminuiu Foram 38 mortes no trânsito em 2010 contra 21 A redução do número de vítimas está relacionada à lei seca com a realização de blitz e as campanhas educativas Os moradores de Lumiar e São Pedro da Serra fecharam a estrada que liga os dois distritos no final da tarde de ontem Para protestar contra o mau estado de conservação da via O telespectador Nildo Schwindet fez um vídeo e enviou para a nossa produção Mais de 30 moradores fecharam a via por causa do péssimo estado de conservação que se encontra a estrada Muitos buracos e o asfalto totalmente danificado são algumas reclamações A falta de sinalização também é outro problema e causa perigo aos moradores e pedestres que passam por aqui diariamente Até uma bananeira foi colocada no meio da pista para chamar a atenção do poder público Apesar de ter sido um protesto pacífico, a polícia militar foi chamada ao local Até o fechamento dessa edição, a prefeitura não havia enviado uma resposta aos problemas apresentados Vale lembrar como a sua participação é importante para fazermos um jornal melhor para você Não deixe de enviar fotos ou vídeos sobre algum problema do seu bairro para a nossa produção Os servidores ativos, aposentados e pensionistas que estão com problemas no CPF Devem procurar a Receita Federal para regularizar a situação O documento é indispensável para a abertura de conta bancária E o servidor que estiver em situação irregular não conseguirá receber seu pagamento a partir de janeiro Para saber se o seu CPF está em situação regular O servidor deve acessar o site receita.fazenda.gov.br No interior, devem ligar para 0800-882-0202 Não há localidade em Conselheiro Paulino que não apresente problemas Seja após tragédia ou decorrente do crescimento desordenado No Santo André, os moradores convivem diariamente com o descaso e o abandono Os moradores da rua de Noratulia já cansaram de pedir, mas até hoje não foram atendidos As condições da rua são terríveis Vamos tentar falar com o morador, dá licença A gente está fazendo uma matéria em relação a essa rua que está esburacada, está abandonada Está prejudicando os moradores? Está prejudicando muito, né? E no caso, quando a gente vem de moto, tem que vir devagar Quando a gente está vindo, está descendo o carro também Aí a gente tem que jogar dentro do buraco ou às vezes até parar E às vezes também quando a gente está descendo, está subindo o ônibus Então está difícil, né? E acho que tem pessoas que já devem ter ido na prefeitura fazer pedido por aqui E nada está sendo feito Durante a noite, período de chuvas, acho que piora ainda mais a situação? Muito mais, porque enche de água ali Então quando a gente está descendo, não dá para ver os buracos E a poça cobre tudo ali Então conforme a gente vê, a gente não sabe onde é o buraco Acaba batendo dentro do buraco Estas reclamações já são antigas entre os moradores Elson procurou a secretaria do distrito Mas teve a informação que no local não podem ser feitas grandes melhorias Falou que nem na usina tem asfalto E eles vinham aqui ver se dava um jeitinho aqui Trazer um barro, um negócio para botar aqui nessa buracada Que ninguém está suportando essa buracada aqui É o ônibus, é carro baixo, é moto, é uma dificuldade danada Então até ontem não veio, não sei se vai vir hoje ainda Leda reclama também da falta de educação de alguns moradores do próprio local Diariamente eles despejam lixo na rua Situação que pode trazer maiores transtornos com o período das chuvas Eu até queria fazer um apelo para os moradores aqui do Santo André Para que, poxa, tivesse um pouco de consideração Parasse de jogar lixo aqui na nossa rua, entendeu? E também sobre os buracos ali Porque é uma dificuldade danada que eu tenho os caminhões Então é difícil essa buracada danada nessa rua Aí eu queria estar pedindo para algum vereador, alguém Tomar providência e também a respeito desse lixo aqui Robson, que é morador antigo do bairro Também fala do descaso com o local E espera que ações sejam feitas para melhorar o dia a dia dos moradores Pedir os moradores de baixo, sei lá, não sei quem está jogando o lixo aí Para ver se para de colocar Porque atrapalha a gente passar de carro E os bueiros aqui entupidos também Tem muito buraco, arrebenta a suspensão do carro A gente só morador ali em cima, todo dia eu desço para trabalhar Eu gostaria de pedir alguém que pudesse ajudar a gente a melhorar essa rua aí Quem procura uma vaga em um concurso público deve ficar atento São 10 mil oportunidades para o ano que vem Entre as áreas mais promissoras estão a de segurança pública, jurídica e bancária Alguns editais ainda não foram publicados, mas já são aguardados É o caso, por exemplo, do concurso da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Quem procura uma vaga no mercado de trabalho deve ficar atento às oportunidades disponíveis Ainda essa semana no Balcão de Empregos 50 vagas para auxiliar de produção 5 para pedreiro 7 para servente 1 vaga para manobrista com categoria B 1 para serviços internos de banco 5 para vendedores externos 1 vaga para atendente 1 para camareira 3 para serviços gerais 10 vagas para costureiras 2 para borracheiro 3 vagas para doméstica E 3 vagas para coletor de lixo A partir do ano que vem, carros particulares de até 5 lugares Que emitirem poluentes acima do permitido Serão reprovados na vistoria anual do DETRAN Cerca de 40 mil só receberão documentos de licenciamento Após a regulação de seus motores Os motoristas terão prazo de 30 dias para resolver a situação Confira agora como vai ficar o tempo para amanhã em Nova Friburgo A quarta-feira será de tempo nublado com pancadas de chuva Manhã de muitas nuvens com curtos períodos de sol Máxima de 25 e mínima de 16 graus O Grupo Águas do Brasil, através da concessão dos serviços de saneamento básico Águas de Nova Friburgo Realizou uma doação conjunta no valor de 156 mil reais para o Fundo da Criança e do Adolescente de Nova Friburgo A iniciativa vai beneficiar os pequenos que passam por alguma dificuldade A ajuda para as entidades que tiveram perdas na tragédia vem aos poucos A Associação Suíça Friburgo adotou e doou dinheiro para ajudar a reconstruir as instituições Quase um ano se passou, mas muita coisa não mudou A Casa dos Pobres São Vicente de Paulo abriga hoje 135 pessoas, entre crianças, adultos e idosos Em janeiro, durante a tragédia, a instituição perdeu parte de alguns prédios com o desabamento dessa encosta Agora a reconstrução vai ser feita através da doação de 75 mil reais de uma instituição suíça Então nós estamos aí correndo atrás, mandando para todas as empresas, órgãos, para a gente conseguir reconstruir esses prédios que foram perdidos Aqui vai ter um responsável que vai ver como é que ele vai fazer o trabalho e vamos liberar o dinheiro etapa para etapa Entendi? Para comprar o material, para pagar a empresa que vai fazer a construção e vamos todos controlar No final, vamos ter um relatório com imagem, com foto, que vamos mandar para a Suíça Que toda a gente que deu o dinheiro, eles podem consultar e ver Ah, com o meu dinheiro, fez isso no Brasil Com o dinheiro doado, a Casa dos Pobres vai poder ter novamente a cozinha que era usada para os eventos realizados aqui São três depósitos também, onde funciona a manutenção da casa, que a gente perdeu Então é a cozinha que são os eventos grandes que a gente faz tudo ali A mesma instituição suíça já doou 40 mil reais para o INEC, que trabalha ginástica artística e acrobática com jovens carentes E a AFAP, que atende crianças portadoras de deficiência, também vai receber uma quantia, além de uma creche no Córrego Dantas Aqui, a comunidade de Córrego Dantas fez um projeto, esse projeto foi avaliado na Suíça e hoje está liberado Podemos começar, só que temos o problema, devemos ter um papel do INEA, do governo do estado do Rio de Janeiro Que vai liberar o terreno, depois podemos começar As obras na Casa dos Pobres São Vicente de Paulo começam no dia 15 de janeiro e devem durar cerca de dois meses A Secretaria Estadual de Fazenda realizou alterações no calendário de vencimento do IPVA As mudanças valem para os automóveis com finais de placa 7 e 8 O vencimento da primeira parcela ou da cota única de carros com final de placa 7 passou para o dia 24 de fevereiro Já o pagamento da terceira parcela da placa final 8 passou para o dia 30 de abril O valor do imposto é parcelado em três vezes, porém quem decidir optar pelo pagamento integral terá um desconto de 10% Hoje você confere no Zoom TV Jornal mais uma reportagem sobre a retrospectiva 2011 A matéria que mais me marcou no Zoom TV Jornal desse ano foi a que eu fiz em janeiro Uma semana depois da tragédia que eu vim aqui no Corrego Dantas, foi um dos bairros mais atingidos pelas chuvas E o bairro estava destruído, pessoas sem casa, não tinha mais nada praticamente, estava um bairro fantasma Eu lembro que a gente andando pelo bairro, eu pisei uma hora em cima do teto de um caminhão Para a gente ter noção da altura que estava a lama, como foi a situação aqui no Corrego Dantas E me marcou muito, e agora, depois de 11 meses, eu voltei na comunidade de novo com a Cruz Vermelha Fazendo um treinamento com a população sobre primeiros socorros, sobre resgate Então isso me marcou muito, que foi a fase de reconstrução da comunidade Os moradores estão presentes, eles estão tentando melhorar e fazer com que o bairro volte a ser como era antes O caminho é todo feito em cima de toneladas de terra que desceram das montanhas Aqui moravam mais de 2 mil pessoas que perderam familiares, a casa, os móveis, carros e quase a vida Hoje pela manhã, homens do corpo de bombeiros tentavam encontrar quem ainda está soterrado A situação é tão crítica aqui no Corrego Dantas, que só naquela casa, que a gente pode olhar ali atrás Foi totalmente destruída pela queda de barreiras Os bombeiros acreditam que tenham dois corpos, de acordo com os moradores, que estão soterrados São mais de 2 metros de lama, acima do nível da rua E do lado, onde teve esse grande desmoronamento de barreira, devem ter mais 3 corpos soterrados Aqui não é possível mais escavar com pá, com inchada, só mesmo com uma retroescavadeira Os bombeiros nem sabem quando isso vai acontecer, porque não tem acesso ao bairro Aqui no Corrego Dantas está muito difícil Isso aqui acabou, o Corrego Dantas acabou, porque não existe mais Corrego Dantas Tínhamos que passar com dificuldade por toda a rua que antes era calçada Não era possível identificar onde ficavam nem as casas, nem alguns carros São muitos troncos de árvores, entulhos, restos de lixo, postes e veículos Várias vezes eu passava em cima do teto de muitos deles Os poucos moradores que voltam aqui vieram tentar buscar o que as chuvas não levaram A noite aqui foi muito triste, né? O senhor sempre morou aqui no Corrego Dantas, né? O que vem na cabeça do senhor numa hora como essa, na hora que o senhor olha todo esse cenário aqui? Aqui eu moro há 23 anos, nunca vi uma coisa assim Perdemos amigos, perdemos praticamente tudo É força para recomeçar Força porque é muito difícil Estava indo muito bem com a nossa distribuidora aqui E agora aconteceu isso tudo A edição de hoje termina aqui A sua participação é muito importante para que possamos fazer um jornal cada dia melhor para você Entre em contato pelos nossos telefones que aparecem na tela E envie também imagens ou fotos registradas do seu celular ou câmera E ainda pelo e-mail jornalismozoom.gmail.com Você também pode interagir por meio das redes sociais Que estão 24 horas à sua disposição Mais uma vez, obrigado pela companhia Uma ótima noite para você E a gente volta a se encontrar amanhã Até lá TV Zoom O melhor canal de Nova Friburgo O melhor canal de Nova Friburgo O melhor canal de Nova Friburgo O melhor canal de Nova Friburgo